oi 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 ai galera nossa é bom oi 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 galera seja bem vindo mais um vídeo do canal tá eu e o Tonhei para mais uma pescaria tô cabelinona do meu sogro galera corcelza tá no hospital tá na UTI quebrou é de uma chuvisqueira não né galera estamos aqui na cidade de São Jorge do Patrocínio no Paraná beleza vamos fazer uma pescaria embarcada hoje mas a gente vai pescar de barranca um pouco embarcada ali a rampa olha rapaz o sol tá nascendo ali ó ali é a rampa onde a gente faz o desembarque esse aqui é o porto da nossa cidade estamos aqui no Parque Nacional da Ilha Grande beleza e eu me chamo Jonathan Silva seja bem vindo mais um vídeo do canal vamos ajeitar o barco aqui põe o bucho na água e atrás dos brutos vamos pra cima aí galera bruta barcão já tá na água galera esse aqui é o Rio Paracaí diferente de outros portos que geralmente o cara faz o desembarque já no Rio Paraná a rampa nossa aqui é no Rio Paracaí o Rio Paraná ele tá ali uns 250 metros pra baixo aqui ó beleza e aqui é a rampa do nosso porto mais uma vez ao porto da nossa cidade aí ó sombra pra guardar os carros lá na frente lá tem quiosque quer ver ó olha lá os quiosques lá tá vendo lá ó os quiosques lá com churrasqueira pia água encanada banheiro feminino e masculino ali tem uma pia ali ó um lugar ali reservado só pra limpar peixe protegido de telinha os pernelungos as mutucas não ficar ferroando o cara enquanto o cara tá trabalhando e limpando os peixes beleza estacionamento aqui tem um batalhão ó show tem uma lâmpada aqui a noite pra ela ficar acesa aqui ó o cara fazer o desembarque aqui se querer pescar até mais a tarde beleza e esse é o Rio Paracaí vamos pra cima que hoje vai ter peixe bruto olha os quiosques que eu falei pra vocês aí ó lá ó churrasqueira pia quer ver eu levantei aqui ó lá ó churrasqueira pia banheiro tem tudo aí ó assar carne e aqui a gente tá saindo do Rio Paracaí a rampa é ali ó e o Paranazão já é ali ó que nem eu falei pra vocês dá uns 250 metros tá vendo esse aqui é o Rio Paracaí ó muita gente me pergunta se dá pra pescar aqui descendo aqui pra baixo aqui até tem uns pontos ali pra baixo ali quer ver deixa eu ir lá mostrar pra vocês aí ó aqui a gente tá entrando no Rio Paraná aqui tá baixo galera do céu ali ó ali que eu falo ali ó ali você desce pra baixo ali uns 800 metros ali só que os postos não é muito bom não mas muita gente pega peixinho ali beleza e aqui a gente tá saindo do Rio Paracaí entrando no Paranazão ó um tanto de água aí ó beleza agora vamos pra pescaria ae galera chegamos aqui no ponto de pesca eita vai tá uma neblina ali não coisa ainda em cedo ó e vai vai simular bom você tá de bota né ó ó que lugarzão uia rapaz você não quer ficar um pulgão no barco Tom galera chegamos aqui no ponto de pesca e hoje nós vai fazer diferente o companheiro vai ficar nas traíras ali no barranco e eu vou ficar aqui ó pescando tentando pegar um piau beleza hoje ele vai ficar ali eu vou ficar aqui no barco aqui ele vai ficar de barranco ali eu vou ficar então nós vai ficar junto aqui você vai ficar só aí você não vai apontar não não vai ficar só aqui é beleza galera e ó o riozão Paraná é coisa linda eita nós vamos põe as varas na água ajeitar aqui põe as varas na água aí galera posicionei o barco aqui que nem vocês viu ó eu vou pô agora eu vou põe o cevador na água jogar uma quirelinha aqui e aí ó e aí ó e aí galera piracanjuba vixi nossa olha outra varinha ali ó e aí galera sai o primeiro peixe do dia uma piracanjubinha isso aqui cresce galera do céu acabei de ajeitar as varinhas agora tô com duas varinhas de bambu a de lá tá com bolinha essa vara mais comprida aqui essa carretilha tá com peito de frango aquela lá mais pequenininha lá tá com com bolinha e essa daqui tava na bolinha também piracanjubinha ó vai pra vida que isso aqui cresce muito hein beleza e vamos pra cima ai galera o companheiro pegou uma bruta oia toni do céu que toco rapaz bonita traíra oia bonita hein rapaz do céu galera a hora que eu vi só esteve o barulho trem tirando bonita hein toni rapaz e eu tô aqui galera eu já peguei um monte de piracanjubinha tá vendo ali ó a boinha ali sumiu olha a boinha lá sumiu lá ó tá vendo lá ó voltou ó rapaz perdi um piau e peguei um monte de piracanjubinha ali e o toni agora pegou uma trairona bonita hein toni pegou olha lá outra outra oia 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 olha lá outra eita eita nós galera nós acabou de ir eu peguei ali do toni olha que ele pegou ali agora ó quer ver olha isso aqui ó ó rapaz traíra de quarenta e poucos centímetros olha que lepa nós pegou pelo passado carrega agora pra tirar pra pegar aí ó porque ele não tem aí já veio tá embarcado mais uma foi uma mais perto da outra hein toni aí a outra ó a outra é mais pequena escapou já olha lá ó deixa eu passar a vara pra você viu galera olha aeita nois riozão paraná as vara armada aí ó deixa eu pôr essas daqui no viveiro do barco ó olha lá ó foi pegar a brutona que também ui essa daqui foi também olha lá lá dentro as brutas ui que toco vamos continuar deixa eu abrir aqui o viveiro pra elas não vai me morder não doidona é aí galera ó ó fial ó amigo opa começou o ae garoto ae garoto ae 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 tem uns bonita hein toni ae 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 arpo frito pequeno toni ae 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 galera ó dois de uma vez opa opa ó piauzinho flamingo e atrair os dois da medida o piauzinho eu vou soltar ae 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 que ae 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 o piauzinho foi na vara telescópica Foi pego na calabresa Aí galera, nossa, é bom Rapaz Aí galera Nossa cara, é peixe bom, Tom Ah, escapou Rapaz Que pegada, você viu a varinha? Não era Piauçu não, Tom Mas eu acredito que pela pegada rápida Ali era Pia Paraboa Piauçu não era não Mas era Pia Paraboa Ai, cortou a linha Tô falando Rapaz Aí Pegou Ae, o que foi isso aí De cima Sei não, acho que é Piracanjuba, viu Tom Ah, você acha? Ah, não, não, já Já viu Piracanjuba Só que essa é grande, ó Você acha, rapaz? Essa foi no peito de frango Ó, galera Tá vendo? Ó, galera Piracanjuba Vai pra vida Uia, rapaz Que coisa linda Galera O Tom pegou uma piramboia lá Ó Vamos ver, Tom Chega Rapaz Mas matou ela, Tom? Não, ela tá Engoliu uma zá Eu vou levar pra depois de volta Ah, sim Ele disse que gosta demais Ele disse que gosta demais Isso aqui Ele pegou mais pequeno Que essa levou Será que você consegue Bom, pra você tacar aqui dentro do barco Eu tá Pera aí Eu sair daí, ó Uia, galera O Tom pegou lá, ó Levar pra um amigo nosso Nossa, essa varinha É, 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 galera Deu hora de almoço Hora de almoço Nossa, a barriga tá roncando Vamos Vamos Música 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 Aí galera, ficou pronto o nosso almoço, saladona de tomate, olha que porção de trairinha frita, arrozão branco, os pratinhos aí, ó. E olha lá o riozão, o barcão tá ali descansando, aí tá nóis. Tá saindo mais peixe, tá mó fritada lá ainda, ó, pra cima. Aí galera, pratão meu de arrozão, arrozão, filézão de trairinha, salada de tomate, avino, cê é bom demais, moço. Música 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 Aqui embaixo aqui ó, do vídeo, se você tiver logado pelo YouTube, tem um botãozinho inscreva-se. Se você estiver assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, você vai ter que fazer login, beleza? Mas se tiver logado pelo YouTube mesmo, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. É só clicar nele que você vai ficar por dentro de todas as nossas aventuras e olha que não é pouca, beleza? Então mais uma vez espero de coração que vocês tenham gostado, tamo acabando de ajeitar as coisas aqui. Vamos finalizando a pescaria por aqui, beleza? Um forte abraço, fiquem sempre com Deus, até a próxima, valeu, tamo junto. Tchau, tchau.